Olá pessoal, me chamo Thalita Silva, sou corretora de imóveis aqui no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. Trabalho com vendas, locação de temporada, locação anual, locação mensal. E eu posso ajudar você, sua família e amigos. Vamos conhecer um pouquinho desse paraíso? Tudo o conforto que você e sua família merecem. Para mais informações, entre em contato.